Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Cassiano, sejam muito bem-vindos a Core Creeper, beleza? Aqui, aonde o seu game, aonde o meu canal, ó, aqui eu preciso de algumas coisas. Pra isso eu vou precisar de uma mesa diferenciada. Uma mesa de automação, uma mesa de alquimista, olha, uma mesa de alquimista, ah, é verdade, a mesa de alquimista. A única coisa que ela dá pra nós é, como que é o nome daquilo? Algumas coisinhas, por exemplo, umas bombas, essas outras coisas, beleza? Bom, no último episódio, nós trocamos de mapa, né, com o nosso boneco um pouco mais forte. E no vídeo de hoje, nós iremos simplesmente modificar algumas coisas. Por exemplo, tem algumas coisas aqui, ó, Scanner de Ground ou Devorador. Scanear o mundo, né? E eu vou precisar de parte mecânica e joia ancestral. É bem fácil, talvez, conseguir joia ancestral aqui. E, bom, eu também preciso de uma mesa de recuperação, né? Uma mesinha de recuperação. Que essa mesa aqui, ela recupera as nossas coisas. Por exemplo, eu acho que eu tenho minério de ferro por aqui. Isso, eu tenho cinco minérios de ferro. Vamos pegar você. Sai daí, sai daí. Aê. Tenho cinco minérios de ferro, tenho um pouco de sucata também. Então, daria pra nós só arrumar as nossas coisas, né? Ok, tá vendo? Arrumar. Dar uma reforçada mais nas nossas coisas, beleza? Bom, aparentemente, tá tudo certo agora, né? Tá tudo bonitinho, tudo certinho. Temos bastante coisa. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui pra cima temos bastante coisa, né? Ou não. Bastante vagalumes. Ó, tá vendo? Bastante cristalzinho, né? Cristalzinho. Lembrando sempre que nós temos aqui uma evasão muito boa. Tá ok? Vamos dar uma andada aqui por cima. Certo. Bom, creio que por enquanto é isso, né? Vamos sempre na extremidade do mapa. Tem algumas outras coisas que nós precisamos. Bora pra esse lado aqui, que esse lado aqui... É... É até que é um lado... Certo. Bom. Beleza. Aqui tem uns animaizinhos. Ali tem um cogumelão. Aqui tem algo que eu nunca vi. Coluna de parede quebrada. Interessante, hein? Bom. Tá ok. Aqui é minério de ouro. Aqui também é minério de ouro. Deixa eu pegar um pouco de... Desse bloco. Ó. 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 Meio sombrio, né? Tá. É um pouco meio sombrio. Mas tudo bem, né? Tá. Deixa eu só jogar fora isso. Mais um de corrida. Ganhei, né? Ó. Agora começou a aparecer aqueles bichos ali, ó. Esses bichos... Eles são legais e, ao mesmo tempo, bem complicados, hein? Caramba. É melhor que minha espada, ó. Caraca. E é um item 7, hein? Ó. Nice. Tá. Ó. Eu preciso dessas partezinhas aqui. Deixa eu ver o que eu vou jogar fora. Serve pra decoração. Tá. Essa pilastra... Pra decoração também. Essa roupa aqui serve pra decoração. Tá. É a mesma coisa que esse. Ok. Vamos deixar isso aqui pra cá. Temos uma bomba. Temos minério de ferro. E... Tudo certinho. Opa. Ó. E... Olha o que temos ali. Será que nós conseguimos matar ela? Ou será que nós não temos a rapidez o suficiente pra... Poder atingir ela? Ok. Eu quero saber que item que é esse. É um item novo. Tá. Deixou só. Estatueta de escavador de barro. Interessante. Tá. Ok. Vamos pegar esse minério de ouro que tem aqui, ó. É bastante minério de ouro. Ah, mas Cristiano, é muito roubado você pegar minério de ouro. Eu sei. Tá. Ok. Peraí. Tá. Essa aqui é uma concha petrificada. Beleza. Vamos dar aquela voltada pra casa em linha reta aqui. Opa, mais um baú. O que é isso? Boa. Nice. Acho que é pra cima, né? Isso. Ou não. Nossa, dei mó volta. Que isso? Que absurdo. Dei mó volta aqui. Beleza. Vamos lá. Aqui, é... Aparece outras coisas pra nós. Mas eu acho que eu vou pegar aqui, ó. Scanner... Mugais. Temos uma parte mecânica. Tudo bem. Vamos só dar aquela refrescadinha aqui. Jogar algumas coisas que tem que jogar mesmo, né? Ó. Ó. Certo. Ok. Vamos jogar você. Minério de ouro dá pra nós deixarmos... Aqui de boa. Ó. Aí tem a comida do... Do nosso animalzinho. Certo. Bom. Aparentemente tem como vender isso aqui. Vender isso aqui. E essa gear, né? Tá. Pode cozinhar. Tá ok. Limo. É só limo. Tá ok. Deixa eu guardar você. Deixa eu pegar você. E beleza. Show. É... Acho que... Vou fazer todas as sopas. Todas as sopas possíveis, né? Aqui pra nós podemos... Você tá viajando mais uma vez. Carne de lava. Larva, né? Esse daqui é uma placa descartada que eu pude com posição rígida. Tem um tatuzinho. É muito robusta para... Ótimo para a fabricação. Essa fabricação do que, afinal, né? Bom. Tá. É... Ovo curioso. Ok. Não posso dormir porque há mãos por próximos. Deixa eu jogar você pra cá. Jogar você. Vou pegar um pouco de madeira. A magia nós temos. Um pouco disso aqui nós temos. Pedra. Não gostaria de... De fazer. Obteve mais uma sopa de cogumelo. Certo. Bom, fomos pra esse lado aqui. Provavelmente ela deve estar fazendo essa curva aqui. Então... Bora pra esse lado que temos aqui, ó. Sem nenhuma... Interrupção. Certo. Vamos... Toma cuidado. Olha só o monte de casinha. Tá. Bom... Vou pegar você aqui. Opa. Calma aí que o bicho pega aqui. Ali. Aê. Botei esse bichinho aqui. Nice. Mais um de vitalidade. Ok. Eita. Nice. Calma. Nossa. Desviro isso. Opa. Eu vou bater. Ó. Peguei uma pecinha. Beleza. Semana. Aí... Pegamos mais pecinhas. Pegamos duas. Tá. Boa. Boa. Minério de ferro. Boa. Ok. Nice. Mais um ponto de vitalidade. Bom... É... Vou dar uma upada aqui. Acho que é... Eu não sei onde que eu upei, mas... Aí, beleza. Bom, tem mais minério de ouro ali daquele lado. O que é muito bom, né? Aí tem minério de ouro aqui. Eita, foi legal. Calma aí. O cara também é forte, mano. Ó. Ó. Nice. Nice. Tá. Ó. Acho que a mulher tá passando por aqui, ó. Aquele slime gigante, sabe? Tá. Aparentemente, temos um trilho pra cá. Isso. Vamos fazer aqui um negocinho da hora. Colocar um baú, né? Deixar algumas coisas pra cá. Por exemplo, você, 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 você. Uma chave de ferro. Olha. Uma chave de ferro pra abrir um baú de ferro. Tá, vou deixar vocês um pouco pra cá. Pode cozinhar. Beleza. Ó, por exemplo, esse cristalzinho azul. Eu não vou poder... Deixar ele ali, não. Ó, minério de ouro. Tá. Vamos ver e identificar como que nós iremos matar a nossa amiga. Nice. Preciso dar um jeito de matar. Como que eu mato? Esse é o problema. Como que nós mata ela? Vamos ver e identificar como que nós iremos para a nossa amiga. Certo. Conseguimos mais um ponto de mineração. Mais um ponto em magia, né? Mais um ponto em magia. Mais um ponto nesse. E mineração. 3% de mais minérios em paredes contando minérios. E durabilidade. Acho que esse daqui é melhor. Ó, ali tem minério de... Aqui tem minério de ouro, hein? Tá, vamos tentar procurar uma casinha. O pet chegou no nível 4. Tá, ó ela vindo aqui, ó. Ela ali, ó. Tá. Aqui é ouro. Toma um pouquinho longe de casa. Na verdade, não toma tão longe de casa assim, não, hein? Toma. Toma até que bem. Bom, ele acabou de passar por aqui. Ela acabou de passar por aqui, né? É duro demais. Preciso de uma broca. Mais um ponto em vitalidade. Dano vida baixa. Dano com vida máxima. Nice. Tá. Aparentemente... Como que nós iremos... Como que nós iremos ganhar dela? Nossa. Ó, aqui tem minério de ouro, hein? É bom. Tá bom, né? Nice. Nice. Olha, eu já vim pra cá. Provavelmente, a cobrinha já deve tá como. Ela já deve tá aqui, mano. Ó, aqui é ouro, hein? Corre! Aqui pra cima tem... Ai, meu Deus. Eita. Tá. Olha ela aqui, ó. Ela se foi. Tá, ela se foi. Beleza, é bom. Vamos criar uma estratégia. Pra nós conseguirmos matar esse boss, né? É um boss totalmente diferenciado. Então, vamos tomar bastante cuidado. Né? Um pouco de pedra, um pouco... Isso aqui vem, isso aqui vem, isso aqui vem. Ok? Bom. Aparentemente, temos bastante coisa, então é só nós voltamos pra nossa casa. Nice. Bom, aparentemente, temos um scanner do mundo, né? É, escaneia o mundo, localiza Sargrom. O devorador... O devorador consome-se ao escanear funcionar. Olha. Que da hora. Isso aqui é diferenciado, hein? Olha! Eu consigo saber onde que ela tá. Quer dizer, ele, né? No caso, ele tá ali ainda, ó. Que da hora, meus amigos. Ó. O Grom, o devorador. Não sei, mas isso vai ficar com o próximo episódio. Tchau.